Última volta que faremos a morrer por passar, que é que é o seu nome. É a sua honra. É o seu curso. É o seu filho. É o seu filho. É o seu filho. É a sua honra. É o seu filho. É o seu filho. É o seu filho. É a sua honra. É o seu filho. É o seu filho. Éa eu deixou a ro Calvin Rasus. É o seu filho.